O microfone está-me a fazer comissão, está-me a irritar, juro! Oi, oi pessoal e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou fazer aquele vídeo que está na moda, que dá visualizações, já toda a gente sabe que é reagindo ao que vocês supuseram sobre mim. Eu tenho aqui o telefone do meu bebezinho, que está ali, atrás da câmera. E basicamente eu vou ler aqui as coisas que vocês me mandaram. E tem aqui coisas, maldinha, que uuuuui, ok, vamos só começar. Pareces-me ser um bocadinho vingativa, só. Eu já li em muita gente, mas eu nunca me vingo assim muito. Eu posso ter, tipo, muito ranço, mas eu fazer alguma coisa para prejudicar a pessoa mesmo, ui, vocês têm que ser mesmo muito mais pessoas para eu fazer isso. A próxima dizem-me assim, parece-se ser viciada em Netflix. E, já, é verdade, eu vejo boa Netflix. Neste momento não estou tanto, mas eu sou muito viciada em Netflix. Aposto que adoravas ver H2O. Ok, peraí, isto eu tenho que fazer, peço desculpa. Malta, quem é que não gostava da H2O? Peço desculpa, mas até hoje eu queria poder ver H2O, porque era das melhores séries de sempre. Eu amava aquilo. Tens cara de ser super popular. Querem que eu continue assim o vídeo? Vou fazer ninguém somar. Sim, por favor. Não, malta, eu não sou super popular. Ao contrário do que vocês pensam, eu não sou popular, eu sou antissocial. Vem lá no fundo, estou chorando de rir. Parece ser uma pessoa super organizada. E sim, eu sou uma pessoa organizada até, mas não no quarto. O meu quarto está sempre, sempre desarrumado. Anda aqui. Tens cara de safada. Eu sou safada, amor. Sou. Como é que eu visei-te explicar? Ela é aquele tipo de pessoa que não tenta provocar, não tenta, mas ao mesmo tempo provoca. Sou muito safada, amor. Sim, também. Safada. Parece ser muito matura para a tua idade. Eu acho que sempre fui um bocado, eu sempre me senti um bocado fora do sítio, porque olhava para as pessoas, eu dizia tipo, não, não temos a mesma idade, pois não, há aqui alguma coisa que não está a bater certo. Nunca me senti 100% integrada em lugar nenhum, porque sentia sempre que a minha mentalidade não tinha muito a ver com a das pessoas e eu sempre gostei até de ter essa maneira de pensar, mas por outro lado eu sempre ficava tipo, porquê é que eu não posso ser mais criança? Porquê é que eu não posso simplesmente fazer porcaria sem me sentir culpada por isso? Isso, eu não sei se gosto disso ou não. Calhar gosto, vamos assumir que eu gosto. Tens cara de quem se dá com toda a gente. E isto não é verdade. Eu faço sempre um esforço para conhecer as pessoas ao início, mas se eu vejo que a pessoa não tem boas intenções, não tem bom coração e não vale a pena, não, eu não me vou dar com essa pessoa, não, não vou tentar ser simpática sequer para essa pessoa, mas isso também é a minha maneira de ser, entendem? Se calhar daqui a alguns anos eu vou olhar para isto e vou dizer tipo, epá, tu cresceste, graças a Deus, quanto a isto. Mas neste momento eu sou assim, eu admito. Aposto que já andaste à porrada. Eu tenho cara assim de pessoa violenta. Eu acho que as pessoas vão ver este vídeo e vão dizer tipo, epá, ela é boa, é violenta, ela é boa, é agressiva. Não sou. Só se merecerem. Já andei à porrada já. E até foi com uma amiga minha. Se saltar a tampa. Se saltar a tampa, salta a mão, salta tudo. Mas já andei uma vez à porrada com uma amiga minha e já aconteceu de alguns rapazes que se começarem a esticar um bocadinho e levarem duas chapadas, mas isso aí tem que ser malta, nós temos que as pôr na linha. Teis cara de quem tenta ver sempre o lado positivo das coisas. E sim, isto é bastante verdade, graças a Deus. A verdade é que eu já compartilhei bastante coisas da minha história com vocês e sabem que já há fases mais complicadas, já há fases mais fáceis e eu aprendi muito hoje em dia a tudo o que seja mal, eu olhar pelo lado bom e também ajudar as outras pessoas ao meu lado a fazer isso, porque eu acho que isso é uma das coisas mais importantes para vocês conseguirem viver bem. Aposto que já fumaste. Malta, já fumei tudo. Já fumei tabaco, já fumei maconha, já fumei uns chiques, como as pessoas dizem agora não. Sim, sim. Nunca fumei, maltinha, juro mesmo, assim, promessa de diga, eu nunca fumei. Também não tinha que me dar nada, mas estou-vos a ser mesmo sincera. Aposto que és super ciumenta. Apostas bem, eu sou mesmo bué ciumenta. Bué. Mas és. Pior é que é verdade, é que não é só, tipo, não é só aqueles ciúmes de namoro, sabem, eu sou ciumenta com a minha mãe, com o meu pai, com a minha avó, eu estou sempre a dizer à minha avó, eu não quero saber, mas eu tenho de ser a tua neta. A preferida. Eu sou assim com toda a gente, tipo, não é por mal, entendem, mas eu não sei. Eu gosto de sentir que sou a pessoa preferida das pessoas. Ou seja, eu não sei, tenho isso às vezes. Tens cara de ser tímida para as pessoas que não conheces. E exatamente é isto. Eu não sou uma pessoa envergonhada, mas antes de eu conhecer as pessoas bem, já, eu fico um bocado tímida, mas depois passa-me logo. Tens cara de quem é aventureira. Eu não sou muito, sinceramente, eu acho que sim. A maior aventura que eu fiz nos últimos tempos foi cortar repas, porque eu realmente tenho muito medo de fazer as coisas. Eu tento contrariar isso ao máximo, mas eu sou uma pessoa muito mais medrosa do que propriamente aventureira. Tu adoras o sentimento de estar numa aventura. Ya, isso é verdade. Eu adoro estar em aventuras, mas tenho boi medo. Parece ser uma pessoa confortável com o seu corpo. Tem dias. Acho que toda a gente tem dias. Já fui mais, já fui menos. Não sei. Sinceramente, neste momento, não sei mesmo. Mas tento ao máximo ver o meu corpo como algo queimeu, algo que eu não posso mudar. Acho que o corpo é aquelas coisas que com os anos nós temos que aprender mesmo a amar, porque vai ficar connosco a vida toda. Então eu tento amá-lo e cuidá-lo ao máximo para ele ficar cada vez melhor. Estás sempre doente? É um pouco verdade. A minha imunidade não é lá muito fixe. Estive duas vezes doente em janeiro. Uma com gripe e a outra com aftas na gargantinha. Suponho que és o tipo de pessoa que está sempre a cheirar bem. Eu cheiro sempre bem? A sério? Sempre. Por acaso há muita gente que me vem perguntar até qual é o teu perfume, mas eu acho que eu cheiro bem porque eu não sei o teu banho, eu ponho creme, eu ponho perfume. Tu tens uma cena que é, tu não precisas de pôr perfume, tu já tens um cheiro que é teu. É do gelo de banho. És uma pessoa que prefere dia em vez de noite. E muito pelo contrário, malta. Eu sou uma pessoa super noturna. Eu não sei porquê, mas a noite faz-me sentir calma. A noite eu sou mais produtiva. Se eu quiser editar um vídeo, normalmente nunca é de dia, é sempre de noite porque acaba por acontecer tudo muito mais rápido. E não é só isso, entendem? Eu sou uma pessoa até que quer fazer tatuagens a ver com a noite, a ver com a lua, a ver com as estrelas. Porque eu não sei, sinto uma conexão mesmo muito grande com isso. Tens ar de quem dança desde pequenina? Isto é verdade. Eu já fiz balé, eu já fiz dança moderna, já fiz contemporâneo, já fiz bué-dança. Hoje em dia faço funk em casa. Eu gosto bem de dançar. Acho que é uma maneira de vocês libertarem aquilo que vocês sentem. Parece ser bué-mimada. Isto não podia estar mais longe de ser verdade. Eu desde pequenininha que sempre fui boa independente, sempre quis ser do género. Eu quero pagar as minhas coisas, eu quero ser super independente, quero ter dinheiro para comprar prendas para toda a gente. Sempre tentei economicamente ser o mais independente possível. Psicologicamente sempre foi um pouco mais difícil, porque eu sempre fui muito ligada às pessoas em geral. Mas não, eu não sou nada mimada, muito pelo contrário. Aposto que nunca vais às aulas sem maquilhagem. E vou, acreditem, vou bastantes vezes sem maquilhagem. Porque eu para os vídeos venho sempre maquilhada, porque acho que acaba por ser mais atrativo para vocês e por captar mais a vossa atenção. Mas, para as aulas, às vezes eu acordo de manhã tão sem paciência para estar ali meia hora a fazer uma pele perfeita, um rímel e não sei o que. Que eu, opá, tentei o cabelo se pentear. Foi uma roupa qualquer, um perfumesito e, bora lá. Parece-se o tipo de pessoas que consegues fazer amizades facilmente. Isto é mais ou menos verdade. Porque imaginem, se eu engraçar com uma pessoa logo no início, eu sou tipo Mas, muitas vezes, e a maior parte das vezes, eu sou muito desconfiada, muito mesmo. Então, para mim é muito complicado fazer amizades assim do início, que não demorem muito tempo a construir, entendem? Eu lembro-me que houve uma vez que eu fui para um hotel, que era o Rio do Prado, em Hobbits. E eu fui com a minha mãe, com a minha avó, com o meu irmão e eu. E eu lembro que na altura o meu irmão era boa e pequenina, então eu acabava por ter que passar muito tempo sozinha e conheci lá uma rapariga espanhola. Eu tinha pai o quê? Oito? Não. Tinha pai dez anos e eu tive, literalmente, pai, cinco horas seguidas a falar em espanhol com uma rapariga espanhola que eu não conhecia de lado nenhum. Ficámos logo boi amigas e estava logo boi na boa. E, ah, eu quando tenho ali uma pessoa que está disposta a conhecer-me, eu faço amizades na boa. Quando a pessoa é mais complicada, e eu também sou mais complicada, tens cara de ser muito sensível e, sim, eu sou mesmo boi sensível. Eu sou aquela pessoa que vê vídeos de bebezinhos, eu começo a chorar. Sou aquela pessoa que vê um cachorrinho na rua, eu começo a chorar. Eu, às vezes, choro de ver velhinhos, malta. Eu vejo um velhinho que eu acho que pode estar, tipo, mais sozinho. Eu posso começar a chorar no meio da rua só por causa disso, porque mexe boi comigo, eu sou mesmo boi sensível. Apesar de quem já cortou algumas amizades. Isto é verdade. Eu nunca falei muito disso aqui no canal, porque há coisas que, não sei, eu sinto que preciso primeiro arrumar na minha cabeça e depois eu venho explicar para as pessoas. E, sim, eu já cortei amizades mesmo muito importantes para mim. Se for uma amizade que era mesmo muito intensa, aí já custa mais. E, se calhar, é por isso que eu hoje em dia sou tão desconfiada das pessoas e sou assim um bocadinho mais de pé atrás. Mas, sim, já tive que cortar bastantes amizades que eram muito tóxicas. E hoje em dia ainda o faço, entendem? É uma coisa que eu acho que vai sempre acontecendo. É natural da vida. Vocês terem que cortar pessoas que não são boas para vocês. Mas, sim, já tive que o fazer bastantes vezes e não é fixe. Dói no coraçãozinho. Acho que já sofrestes de bullying. Não. Bullying mesmo nunca sofri. Nunca mandavam bater na escola nem nada disso. Tipo, já fui um pouco acusada por ser canal, mas nada especial. Acho que dormas de barriga para baixo. Isto é tão verdade. Eu fiquei assustada quando eu vi isto. Que eu fiquei tipo, como é que as pessoas sabem? E eu dou-me assim de barriga para baixo com uma perna esticada, a outra dobrada, as mãos para os lados e agarrada a uma almofada. Melhor posição para dormir. Bem fixe. Deves ser boa e simpática, mas tens alguns inimigos. E isto é verdade. Eu penso assim, o meu primeiro instinto tem que ser ser 5 estrelas para uma pessoa. Se a pessoa me retribui e é uma porcaria para mim, que é para não dizer as neiras porque o YouTube está a cortar o dinheirinho. Se a pessoa for, pronto, uma b**** para mim, eu vou ser uma b**** para a pessoa. Se a pessoa for 5 estrelas para mim, eu vou ser 5, 6 estrelas para a pessoa, entendem? Tens cara de quem adora abraços. Eu amo abraços, maldinha. Abraços são tão bons. Abraços são a melhor coisinha do mundo. Aposto que tiras boas notas na escola. E... Já, até sou uma aluna razoável, boa. Depende. Se eu estudar muito, eu sou uma aluna muito boa. Se eu estudar mais ou menos, sou uma aluna boa. Tens cara de ser super protetora. E isso é verdade. Eu não sei se é por ter caro, se é porque vocês já me ouviram a dizer alguma coisa relativamente a isso, mas eu sou muito protetora com os meus amigos, com o meu irmão, com a minha família. Opa, já aconteceu até situações que acharem que estavam a falar, por exemplo, mal para a minha mãe, até para a minha mãe. Eu passar, me entendem? Porque se é uma pessoa que eu gosto, eu vou proteger a pessoa sempre que eu posso. E às vezes, apá, até fica um bocado complicado, porque, acreditem, com pessoas que eu gosto mesmo muito, eu não deixo mesmo ninguém fazer-lhes mal. E se eu vejo que estão a fazer, é uma coisa que mexe mesmo boé comigo, porque eu sou tipo mãe de toda a gente, vou entender? Ou irmã mais velha de toda a gente, como vocês quiserem dizer. Eu sou mesmo boé protetora, até de pessoas que eu não conheço. Aposto que já foste para a rua nas aulas. Pois. Muitas vezes. Não agora, mas naquela altura 7º e 8º ano, eu não ia todas as aulas, mas ia quase todas. Porque eu só fazia bocaria, malta. A sério. Aposto que as pessoas acham que te armas. Este ano começou e eu fui para uma turma nova, como vocês sabem. E a verdade é que, imaginem, eu lembro que imensa gente da minha turma nova vinha a dizer opa, as minhas amigas todas, os meus amigas todas, sabem que tu eras boé arrogante e eu fiquei tipo, não és nada arrogante. Eu não sou arrogante, malta, mas a maior parte das pessoas acha que sim. Talvez porque eu tenho uma atitude um bocado defensiva. Eu vi isto, acho que foi no vídeo da Catarina Filipe, que ela também é assim. Mas eu acho que é por nós sermos assim um pouco mais, sei lá, girl power, girl boss. Se émos um bocado mais duronas, depois as pessoas assumem logo que é arrogância. E não é arrogância, é simplesmente uma postura mais dura. Estão a entender? Tens cara de quem adora viajar, mas tem medo de andar de avião. Eu marquei uma viagem para este ano, malta. Como vocês poderam ver pelo Stories. Para quem não sabe, vou a Londres, estou mega feliz. Depois eu vou escutar tudo num vídeo. Mas sim, eu adoro viajar, só que eu tenho muita medo. E isto aqui vai ser o momento fã do vídeo. Para quem não viu, eu vou-vos deixar aqui um bocadinho de como é que foi eu a ir para Paris. Calma, calma. Está tudo bem? Está tudo bem? Comas, comas, brigadês, brigadês. Comer, meu irmão, comer, meu irmão. Ai, fome, fome, fome. Ai, está quase, ok. E essa que está na tua cama, a dormir e está tudo louco. Parece ser uma pessoa muito atenta aos sinais das pessoas, quando estão a mentir, etc. Isto é boa, é verdade. Eu sou provavelmente a pessoa mais atenta que vocês podem conhecer. Tanto que, normalmente, quando as minhas amigas, eu digo sempre isso, quando as minhas amigas estão quase ali a namorar, ou estão a conhecer um rapaz, eu digo assim, apresenta-me. Elas apresentam-me o rapaz, eu digo, uhum, ou uhum. Se eu disser que sim, normalmente, já aconteceu, tipo, depois a pessoa revelar-se ser má pessoa, mas a maior parte das vezes costuma ser boa pessoa, quando eu digo que não, malta. Aí, aí nunca me enganei. Isso eu vos garanto, é isso. Eu digo que a pessoa é uma porcaria, ó. A pessoa ainda me consegue surpreender, tão má que é depois. Parece mesmo difícil de conquistar. A nível de namores, isso sou difícil de conquistar, porque ou tem ali o clique, ou não tem ali o clique. Mas a nível de amizades, não. Eu acho que se a pessoa for interessante, for simpática, eu vou ser a última pessoa a complicar quanto a isso. Teixe cara de quem nunca deixa ninguém de fora e tenta incluir toda a gente? Isto é boé verdade, porque eu já tive pessoas do ensino especial na minha turma e eu sempre tive muito aquele hábito de toda a gente tem os mesmos direitos, toda a gente, mesmo sendo boé diferente, é boé igual uns aos outros. Então, vamos incluir toda a gente, porque eu acho que a cena da solidão e da exclusão é das piores coisas do mundo. Eu acho uma boa impressão. Se eu não curtir de um ambiente, se eu não curtir de uma pessoa, eu auto-escolume, porque eu não sou obrigada a lidar com pessoas que eu não gosto, simplesmente. Aposto que não és frontal para as pessoas, ficas a sofrer por dentro. Isto é boé mentira. Se eu tiver alguma coisa para vos dizer, eu digo-vos na cara ali direitinho, certinho, direitinho. Tanto que os meus amigos às vezes dizem assim, Carol, calma, já estás a falar demais, já podias estar calada. Porque eu sou boé frontal, mesmo. E outra das perguntas tem a ver com estesia mesmo. Tens cara de quem não papo a grupos, eu não papo grupos. Se eu achar alguma coisa e acho que não está certo, eu vou lá e falo. Tipo, não há essas coisas comigo, não tenho paciência para isso. E a última, malta, isto aqui é das coisas que mais me perguntam. Aposto que és rica. Ou pelo menos tens muito dinheiro. Não é verdade. E principalmente depois do vídeo que eu pus ontem a mostrar o meu Mac, mais os meus fones, mais isto, mais aquilo. As pessoas vão boé pensar. Tipo, tu és boé da rica. Tu não tens dificuldades nenhumas. Isso é boé mentira, malta. Está sério, acreditei. Eu não sou rica. Eu não vivo mal. A verdade é essa. Eu não vivo mal, mas também não sou rica. E esforço-me muito para ter o que eu tenho. Todo o dinheiro que eu tenho no YouTube, invisto no YouTube também, para ter cada vez melhor conteúdo, com mais qualidade. Por isso, eu não sou rica. Os meus pais não são ricos. Nós somos todos pessoas esforçadas. Pessoas trabalhadoras. E ser rico também não tem mal, não é? Mas não é o meu caso. Se é isso que vocês querem saber, não é o meu caso. E é isso, malta. Espero muito que vocês tenham gostado. Se querem mais vídeos deste género, não se esqueçam de deixar like, subscrever o canal e comentar. Digam-me também o que é que estão achando a qualidade dos vídeos, dos cenários e tudo. Hoje temos aqui uma planta para me acompanhar. Temos aqui um mega cameraman aqui para me acompanhar. Ah, esqueces de dizer uma coisa. Ativei o sininho. Ah, ativei o sininho. Exatamente. Porque um dia pode ser um vídeo comigo e vocês não podem perder esse vídeo. E agora, despeita aqui comigo. Manda beijinhos comigo. Tchau, Pips. Tchau, Zão, Pips. Props para vocês todos. Beijinhos.